Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo lindo e cheiroso desse canal. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês bem diferente. É um gameplay de um jogo que parece uma novela mexicana. Vocês já vão entender porquê. Vamos lá pro jogo. Bom, esse foi o jogo que eu escolhi. É uma história, basicamente, e que você pode controlar as ações que vão acontecer. Então vamos começar com ele. Essa foi a história que eu escolhi. Esse é o nome do jogo, o Episodes, que tem várias histórias pra você poder escolher. Eu escolhi aquela porque eu achei o título bem interessante. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver como é que é, vamos ver que vai se desenrolar essa história, essa novela aí. Parece muito promissor, vamos ver. Olha lá. Crianças, não vejam esse vídeo. Essa história contém conteúdo adulto. Vamos ver o que Sabrina está vestindo. Skin Tom. Cara, eu não sei. Não, assim ela tá muito rosa, né? Talvez esse tom. Esse tom tá legal, né, gente? Ou Fair Nature. Assim tá legal. O que mais a gente precisa mudar? Olhos. Vamos deixar... Deixa eu ver. Cabelo. Short hair. Cabelo curto. Vocês preferem assim? Opa! Gostei. Assim também tá legal. Ah, cara, ela é muito bonitinha. Uau. Eu acho que eu gostei mais desse. Olha, eu gostei. Gostei muito do cabelo dela, assim. Acho que vai ficar assim mesmo. Parece perfeito. Pronto, a Sabrina, já organizamos ela, né? Ela tá bem bonitinha. É a Sabrina. Tudo bem. Tô desempregada há dois anos. Tô graduada na faculdade. Já procurou muito emprego, mas não consegue, nada. Ninguém quer contratar. Agora você deve estar pensando que eu sou louca. Mais ou menos, Sabrina, na verdade. Mas acontece que ela quer ajudar um casal a ter um bebê. Um casal que não pode ter filhos e ela quer ser a barriga de aluguel. Vamos ver no que isso vai dar, né? Passou aqui. Errado, Sabrina. Você é louca. Quem na Terra, em sã consciência, faria uma coisa dessas? Eu concordo, tá? A escolha é minha e você tem que respeitar isso. Não fala assim com sua mãe, Sabrina. Faz o que você quiser. Nossa, bem debochada essa mulher, hein? Esses são os pais que ela vai, né? Servir de barriga de aluguel. Ah, muito obrigada por fazer isso por nós. O prazer é meu. Eu preciso de dinheiro. O que vocês acham? A gente tem que ser sincero ou tem que fazer o prazer é meu? Eu acho que é melhor ser sincero, né? Eu só preciso de dinheiro mesmo, querido. Nada mais que isso. Claro, tem que ser honesto, gente. Vamos ver no que vai dar isso. Eu tô bem curiosa, na verdade. Ih, meu Deus do céu. Opa, já? Caralho, já tá grávida. Nem passou pelo processo? Não mostrou, né? Pelo menos. Por favor, sente. Acho que vou ficar em pé. É a sua primeira gravidez? É complicado. Ou então, eu só estou carregando esse bebê. Ok, moça. Então... Ah, sabe? Um casal que não podia ter filhos e eu não tinha dinheiro. Então, nós unimos o útil ao agradável. Eu tenho seus resultados. A médica tá falando. Eu acho que tenho que contar uma coisa pra vocês. A Sabrina está esperando não um, mas vários bebês. Talvez oito. Não temos certeza ainda porque os bebês são muito pequenos. Essa foi a minha reação também. Oito bebês. Não um. Oito. Então, né? Vamos continuar aqui. Eu não posso fazer isso por mim. Ah, desculpa, querida. Nós queríamos adotar um bebê. Não oito. Ah, você pode dividi-los. Mas então, você agora vai ter que tomar conta de todos eles. Cara, esses pais são muito lixo. Não existe, não existe. Em fevereiro, os oito bebês nasceram. É bom que ele pula essas partes, né? Pula a parte que fez lá os nenéns. Olha, a Sabrina bem irradiante. Com certeza ganhei. Eu tenho muito dinheiro pra comprar uma casa e coisas para os meus bebês. Como eu posso ser uma mãe solteira de oito bebês? Eu adoro as expressões dessa briga. Bom, parece que acabou por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Clica no botão inscrever-se. Se você tá no celular, desce a tela e clica em inscrever-se. E clica também no joinha. Clica no gostei pra me ajudar a continuar produzindo vídeos, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí embaixo se você gostou da história. Se você quer ver as próximas histórias. Mas não esquece de deixar o gostei pra entender que você gostou, tá bem? Então até o próximo. Um beijo e até mais.